e aí pessoal moringa tá pronto aqui tá quase pronto tá terminando ele hoje aqui tá filmando aí ó e já tá quase pronto o outro lado do fundo só falta para encher as coluninhas do lado ó e aí vai dar uma nivelada aqui no alicerce o líquido tá ali mohando o pijolo ali a nele se formou essas coluninhas aqui e já levantei um pedacinho aqui e aí já tá pronto também trabalha rápido né ele trabalha rápido demais e aí e aí é uma coisa alguma coisa aí ó a massa já está aqui para acabar aqui vai ficar cheio demais vamos terminar aqui agora o resto está começando está na nivelada aqui né nos tijolinhos né para nós terminarmos esse trem logo né hum já estou nivelado o que você está falando está nivelado demais ruim né é o barro tem o barro certo não estou fazendo com o barro mais certo não faz mais tijolos não está fazendo mais nada o barro só faz gambiar os tijolos vão ser desopor até ganhar dinheiro né nem tijolos vão fazer mais vai ser tudo desopor vai ser tudo neutralizado já está chegando no nível o trem aí todo o pessoal vai ser Yes vai ser vamos lá uma O que é isso? Vamos lá. Tá filmando ali? Opa! Só não tô falando aqui. Só não tô conversando, mas tô filmando. Então tá bem. Deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal. Precisar de pedreiro, você sabe, né? Precisar de pedreiro. Tô fora. Eu já arrumo pra você pra quem tiver precisando. Eu vou montar. Até o... Vamos sentar esse tijolo aqui, Lick, por favor, como é que é? Vamos sentar tijolo. Lembra o tantinho de sentar tijolo? É. Quando eu sentar dois mil e quinhentos tijolos um dia. Olha, já senti o tijolo lá, mas... Se você tiver precisando de pedreiro... Já sabe, né? Eu vou arrumar uns dois, três pra cima. Ele arruma rapidinho pra você. É rápido. Se você tiver... Tá vermelho embaixo. Ó. Viu? Se quiser... Pedreiro, velho. Tá, ele arruma pra você rapidinho. Ou um, ou dois, ou três, não sei. Um, ou dois. Já viu você tá tijolo assim? É? Não. Já? Já. Já temos no carvalho lá. Eu quero jogar com a pá, aquela pá de fazer massa lá. E o carvalho é só, o servidor jogando a massa assim, ele vem só colocando tijolo, Gerson. Mas na prática, né? Tudo no esquema, né? De filmar, né, rapaz? Tá. Não tá, não. Vamos desmanchar, fazer tudo, não. É faltar um pouquinho. É faltar um pouquinho. Tijolinho? Tá, é a agulha. E a filha lá, porém. Não vai. Já, acho. Não vai dar um jeito. O problema não é acertar rápido o problema, é você deixar ele... Nivelado. Niveladinho, na linha, tudo certo? É. É, não, não, não. É, não, não, não. É. Ui. Pode achar meus tijolinhos, então, né? Nossa, tijolinho, né? Nossa, tijolinho da puta aí. Ó. Pelo menos ele vem vindo ali com a massa. Sem engano, hein, mas... Deixa eu cortar a massa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vixe, não é dar, não, hein? Tomar assim. Será que dá? Se quer que é mal ovo. Está esticando em mim, não é dar, não. Não, não. Não, não. Vai milagre. Vai render. Lixe. Vou retornar um pouquinho para só que ela afetar esses buracos aí. Tá falando difícil demais, hein? Que ela afeta o dia. Tá falando difícil demais, que ela afetar. Ah, você é profissional tem que falar meio difícil. É mesmo? Se não, não é profissional, né? Como é que tu vai explicar, pô? Que forcinho de porto não é tão arado. É porque é café, você vai alugar a folha dele lá. Tomar o café. Acabar com dois. Calafetar? Vixe. Calafetar é isso. Olha lá, olha lá. Prestei as vagas. Calafetar. Isso aqui é calafetar. Tinha que saber manobrar, olha, a colher ligeira, hein? Ixi. O colher não ganha dinheiro não, hein? Você mexeu ali na colher, não ganha dinheiro. Caralizando a colher, não ganha dinheiro, velho. Fica muito tartaruga, não ganha dinheiro, não ganha dinheiro, velho. Nossa, que o dinheiro. Você não vai atrás dele, não, pra ver se ele vem atrás da gente, né? É? Você que não corre atrás dele, não, que ele... Uma corrida da gente, a gente tem que correr demais. Calafetador de mãe. 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 Aquele prédio passando do bairro de 600 metros de altura, aquele Tom Cruise, ele fez um filme, desceu amarrado sem correr nos idros, desdubrando ele mesmo aqui, a altura do caramba, só de olhar o arredamento, imagina o correndo que tem lá. Tem que ver demais, tem que ver o arredador demais. E aí, Elvis? É isso aí. Quem tá gostando, deixa um lá. Já sabe, né? Apesar de pedreiro, é só falar pro Gerson que ele é jeito, não precisa. Eu tô muito afim de trabalhar muito. Ele trabalha só com comércio agora. Já trabalhou muito na vida, né? Fotijou demais, fez casa demais da conta. Desliga, Gerson. Ó.